Na busca por soluções sustentáveis, aproveitamos uma força que atua silenciosamente. Uma fonte de energia renovável que nos permite planejar um futuro consciente para um mundo em constante evolução. Um futuro que também é mais eficiente por meio da inovação, que nos inspira todos os dias a desenvolver alternativas para levar mais conforto, praticidade e segurança aos lares, comércios e indústrias. A WEG une os elementos da natureza com a inovação tecnológica para projetar soluções transformadoras. Quem escolhe moldar o futuro com a gente ajuda a construir um mundo onde a energia é protagonista. Conectando, trazendo máxima eficiência. E promovendo a sustentabilidade. Você está pronto para participar desse futuro agora, no presente? Sejam bem-vindos ao WEG Partners 2024. O amanhã é para quem evolui hoje.